A gente se conheceu meio do nada e foi tão forte não deu pra controlar. Chega né? Vamos gravar. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma receitinha de pipoca doce, isso mesmo, pipoca doce. Porque eu não sou obrigada a engordar sozinha nessa quarentena, né? A gente tá numa ansiedade dentro de casa e aí fica buscando alguma coisa assim pra comer, pra beliscar. E sempre a gente vai pro lado do doce, né? Então vim compartilhar essa receitinha com vocês, vocês vão amar, tenho certeza, é super fácil de fazer. E a criançada pira! Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa bastante like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Então vamos lá, vocês vão precisar de uma panela grande. Essa receita eu fiz pra uma pessoa, que seria só pra minha pessoa. Mas vocês podem dobrar a receita, tá? Se tiver muita gente aí na sua casa, é só você dobrar a receita. Mas é sempre a mesma quantidade de cada ingrediente, é super fácil. Então na panela vocês vão colocar 3 colheres de sopa de pipoca, de milho de pipoca. Aquele tradicional que vende no mercado. 3 colheres de sopa de açúcar refinado, tá? Tem que ser o açúcar refinado. 3 colheres de sopa de água filtrada. E 3 colheres de sopa de óleo. E aí é só misturar esses ingredientes na panela. Ligar o fogo, pode colocar no fogo alto e tampar. E aí vai começar a ferver essa misturinha. Demora um pouco pra começar a estourar, é normal. E aí quando começar a estourar, você fica de olho sempre mexendo. Fazendo assim com a panela, movimentos circulares. Depois que estourar a metade da pipoca, você abaixa o fogo e aí vai mexendo sem parar, sempre. Sempre mexendo até terminar de estourar tudo, que é pro açúcar não queimar. Quando o milho começar a estourar em intervalo, sabe? Estoura um, depois estoura o outro. Aí você já desliga o fogo e deixa um pouquinho tampado pra terminar de estourar. E aí, o que você faz? Você tira a tampa, depois que terminou de estourar, você tira a tampa, deixa sair aquele vapor quente. Toma cuidado pra não se queimar. Logo em seguida, você já coloca a pipoca no recipiente. Porque se você deixar ela esfriar na panela, ela vai endurecer e aí você não vai conseguir tirar. Então ela ainda quente, você coloca num recipiente, num balde de pipoca. E depois é só alegria. Toma cuidado pra não comer ela quente, porque o caramelo fica muito quente, pode queimar a língua. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos como esse de receitinhas, comenta bastante aqui embaixo. Deixa bastante like aqui pra mim, que eu posso trazer mais vídeos como esse pra vocês. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!